Fuscas turbinados? Temos. Carros populares com motor gritando feito Fórmula 1? Também temos. Aliás, os faróis estavam verdes para a velocidade no autódromo da Bom Futuro. É a última etapa do campeonato estadual de velocidade na terra, que reuniu os principais pilotos da modalidade. Como o Fernando Schaeffer, tetracampeão da categoria principal e que estava louco para levar mais um título correndo em casa. A reta final vai ser bem encerrada. Temos com cinco pilotos com chance de ser campeão. E é detalhes. No primeiro a outros são só 12 pontos. Então, realmente, quem fizer uma boa corrida e tiver um bom desempenho, deve ser o campeão matriculações desse ano. Só que você está pensando que, apesar de ser um tetracampeão, é fácil assim conquistar mais um título na velocidade da terra? O Fernando, por exemplo, além de disputar com todos os adversários, ele tem que disputar com gente da mesma equipe. Aliás, não é só da mesma equipe, não. Porque esse carro aqui, quem também está disputando o título, é o próprio sobrinho dele. É o Rafael, que não nega o talento da família na velocidade. Mas esse negócio de sangue fica fora das pistas. Quando entra dentro da pista, é cada um tentando brigar na vitória. Aí pega um valendo. Não, é sangue na veia. É sangue na veia. Não joga pra fora. Não joga pra fora, mas é uma disputa profissional. Lógico que é um momento nosso de lazer. Estamos aqui pra divertir. Vale título. Vale título estadual. Vamos pra cima. Na categoria light, o Edgar, que começou comendo pelas beiradas, sem muito recurso, chegou como favorito na final. A expectativa tá alta, né? A gente veio liderando o campeonato inteiro. Tem uma diferença boa, mas não tá concluído ainda. Existem chances matemáticas, né? Mas tem que pontuar pra poder tentar descartar uma, se for um resultado pior do que eu tenho. E deu tudo certo. Edgar acabou campeão da temporada. E na principal, não deu pro Fernando. E nem pro sobrinho. Quem foi campeão estadual foi o Lucas Locatelli. E agora, o Autódromo Bom Futuro se prepara pra receber mais uma etapa do brasileiro. Ou seja, Mato Grosso vai seguir sendo a terra da velocidade. Ou da velocidade na terra.